Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal, Sport Recife é notícia. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano. E para receber todos os nossos conteúdos, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like e comentário. Finalmente, a união entre o Sport e o técnico, Lisca, vai se concretizar. Procurado pela direção leonina pela segunda vez no ano, o treinador chegou a um acordo com a diretoria leonina para ser o novo comandante do time leonino, na sequência da Série B. De acordo com o apurado pelo Globo Sport Pernambuco, restam apenas troca de documentações e assinatura do contrato para formalizar a união. Procurado pela direção leonina no domingo, após a demissão do técnico, Dal Pozo, as conversas rapidamente evoluíram, já que o treinador se mostrou de imediato, bastante receptivo à possibilidade de finalmente trabalhar no Leão, e após nova reunião nesta segunda-feira, foram definidos os últimos detalhes da negociação. O treinador deve chegar ao Recife na próxima quarta-feira, e já deve iniciar trabalho no CT do Leão. Inicialmente, o treinador embarcaria para o Rio de Janeiro, para o confronto diante do Vasco, que acontece no próximo domingo, porém os planos da direção leonina mudaram, e a equipe irá retornar a Recife, após o confronto diante do Cruzeiro, nesta terça-feira. Na partida contra os mineiros, o time leonino será comandado pelo interino, César Lucena. O último trabalho do novo treinador do Leão, foi na equipe do Vasco da Gama, de onde saiu em setembro de 2021. Antes, havia liderado o América Mineiro, na campanha do acesso do Clube Mineiro, em 2020, e também na melhor campanha do clube na história da Copa do Brasil, também em 2020, ao chegar nas semifinais da competição, deixando para trás, gigantes do futebol nacional, como Internacional, e Corinthians. O treinador ainda possui passagens pelas equipes do Ceará, onde livrou o rebaixamento em 2018, Internacional, e Juventude, onde conquistou acesso à Série C em 2012. E aí torcedor, você aprova a chegada de Lisca ao comando técnico do Leão? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!